Pessoal, olha só esse vídeo aqui pessoal O cara tá ali manejando essa cobra piton né Que aparenta ser uma cobra bem grande É uma cobra adulta Pode chegar ali até 6, 6, 6 metros e meio E o ataque galera, em humanos é muito raro Mas esse cara aqui, ele aparenta ter um pouco de experiência com cobras Mas ele deu muito mole e acabou levando uma mordida terrível no rosto As pitons são dotadas de uma dentição especializada Por isso que foi tão difícil ele tirar a cobra que mordeu ele Elas possuem dentes curvos, recuados Que servem para agarrar firmemente suas presas Esses dentes não são venenosos para a sorte desse rapaz ali Mas pode fazer um belo estrago Os dentes dessa cobra tem esse formato Para desempenhar um processo de captura mais fácil para o animal Ao envolver a presa, as pitons utilizam seus dentes Para iniciar o processo de constrição Segurando enquanto dá aquelas voltas no seu corpo apertando Restringindo também a respiração da vítima Como fazem as suculis Nessa ocasião a cobra quis apenas se defender Até porque ela parece estar meio debilitada Ou até estressada com o manejo ali daquele rapaz ali Ninguém sabe o que teria acontecido antes de começar esse vídeo E aquele homem ali Ele parece que estava pedindo por isso mesmo E aquele homem ali Ele parece que euhonei Domino Mis çek Beyres Que dizendo